Então é isso. Continuando de onde paramos aqui, acabamos de falar com a Camila. Temos que ir para o esconderijo. Calma, mas é desse lado? Sim. Acho que não tem nada. Não lembro se tem alguma coisa exatamente. E aí? O que eu perdi? O que eu perdi? Duas bonecas. Bom, vamos lá, continuar. Boa pergunta. Eu diria... o velho Parque Augustus. Minha mãe levava a gente lá, minha irmã e eu. A gente passeava e ganhava prêmios. O que tem lá agora? Nem sei quando foi a última vez que abriu. Ouvi dizer que virou um lixão. Ou uma prisão. Para todo tipo de experimento científico fracassado. Só entre se tiver coragem. Quero... Bom, Ellie, o negócio com a ciência é o seguinte. Se você não é parte da solução, é parte do precipitado. Sacou? Nunca mais conto essa piada, beleza? Tá... A gente se vê, Ellie. Eu não sei porque toda vez que tu tem que vir para cá, ele tem que ter uma interação correta. Você não vai sair para aí desse jeito, vai. Mas até aí, está tudo bem. Calma. A gente tem algumas coisas? Não, peraí. Inventário. A gente não entregou nada para ele, né? Só isso aqui. Ok. Aposto que eu tenho algo que te agrade. Tá, vamos de Guardião Estelar. Por quê? Porque sim. O esconderijo é secreto, beleza? Estás falando com uma inteligenceira, lembras? Carum? Ah... Eu volto já já. O trabalho de um prodígio nunca acaba. É, estou sabendo. Tem alguma coisa para fazer? Alguma ideia aí? Não. Ok. Eko, quanto tempo! O que você está fazendo? Fala aí. Só estou consertando aquele desgaste urológico de sempre. Massa! Dia de dado? Está uma loucura. A gente devia sair junto qualquer dia. Saudade de vocês. Ah, a gente podia subir na nova torre do relógio. Torre do relógio? Os Poindestres estão construindo a maior torre do relógio da história. Espero que seja mais estável que o pináculo. Isso aí não é um ponto também? Um ponto da Bai? Aqui para cima. A gente tem que dar um jeito naqueles robozinhos. Pujões. Olha... Sobre o teatro... Eko, desculpa pelo que aconteceu com os Inks. Com o teatro e... Ai, não acredito que eles colocaram todo mundo em perigo daquele jeito. Não acredito que não percebeu o que eles estavam fazendo. Não foi culpa sua. O que aconteceu com o Chad? Terminei com o Chad. Você merece coisa melhor que ele. E os Inks. E que eu. Como assim? Quando o assunto é amizade e cuidar de Zao, você é o melhor. Faço o que dá. Mas, às vezes, parece que não é o suficiente. Bom, agora você está segura. E sempre vai fazer parte da nossa turma. Mesmo se... Sei lá... Você sair de Zao e virar prefeita de Piltova. Valeu, hein? Isso significa muito pra mim. Que isso? Bom... Eu... Vou te deixar à vontade. Até mais. Tá, então era só isso. Falar com a Rubra. Que a gente vai pra cima. Achei uma coisa. Então... Encosto. Ah, encosto. Vai mesmo deixar uma Pilto entrar aqui? O que deu em você? Olha... Ela não liga pro que um bando de adolescentes apronta em Zao. A gente quer impedir que uma coisa muito ruim aconteça na cidade. Sua ajuda seria bem-vinda. Tá. O que é que você precisa? Digamos que você vai enfrentar alguém. E ele é... Basicamente você. Tem os mesmos golpes. Pensa do mesmo jeito. Como ganhar? Sério? Acho que se os dois tem os mesmos pontos fortes... Também devem ter os mesmos pontos fracos, não? Certo. Aham. Tá, entendi. É algo a você levar em conta. Eu te entendo, Echo. A primeira luta que deve vencer é contra si mesmo. Cê nem imagina. Valeu, encosto? Posso te mostrar os golpes? Hum... Não temos dinheiro suficiente para comprar novos golpes. Tudo bem. Vamos lá ver a Camille. Tá tudo bem? Hum... Tá. Por que não estaria? Apareceu aqui com a mulher mais sinistra que eu já vi. É... A Camille? Aquela do Clã Ferros? Ah... É... Ela é legal. E... Tá me ajudando numa parada aí. Beleza. Se cuida, Echo. Sempre me cuido. Mas... Sabe... Tô aprendendo muito mais sobre o mundo desde que comecei a prestar atenção no que as pessoas têm a dizer. É incrível descobrir as pessoas com quem a gente pode se dar bem. Ah... Tem razão. Será que eu faço amizade com o Piltofense também? Ah, cara. Nunca se sabe. A vida é cheia de surpresas. Não sei muito sobre a Jinx. Ela dá um jeito de esconder as coisas. Tá. A Camille tá mais pra cima. Caramba. Olha lá. Pula! Encontrei a sala secreta. Que sala secreta? Caramba. Essa sala secreta. Tem uma sala secreta. Como eu nunca vi isso aqui. No meu esconderijo. Só pode ser a base secreta do Echo do futuro. Um esconderijo no esconderijo. É a minha cara. Levará um tempo até decodificar isto. Vou dar uma geral. Cronoportas inativas. Ele marcou no mapa alguma coisa aqui perto do Parque Augustus. É o brasão dos Poing Destres? Ele tem retornado ao passado inúmeras vezes tentando corrigir alguma coisa na nossa linha do tempo. Mas ele diz aqui que esta é a última chance de impedir uma guerra no futuro dele. Isso explica todas essas cronoportas. Ele tá tentando ganhar mais tempo. Ele tá ficando desesperado. É por isso que tá disposto a detonar uma bomba pra impedir a guerra. Descobriste algo? Caramba. Caramba. Não deixaria o futuro nas mãos de outra pessoa. Não mais. Preciso achar ele. Vou até o parque pra ver se consigo deter essa bomba. Ficarei mais um pouco pra ver se descubro algo mais das coisas dele. Ainda existe uma chance de salvarmos Piltoverizão da destruição. Tenha cuidado. Vamos embora, Camilo. Boa sorte. É hora de perguntar umas coisas pro Eco do Futuro lá no parque. Onde fica o parque? Pra cá. Pra cá. Nossa. Lá no começo? Ok. Hum. Acho que tem um lugar que dá pra gente acessar agora, né? No esconderijo. Eu acho que agora dá. E é aqui. Ainda não? Ainda não? Vou explorar aqui embaixo. Eita. Tá. Ah, beleza. Ah, beleza. Ele já tá de volta na parte acessível do esconderijo. Hum. Temos que ir pra onde exatamente? Voltar. Ok. É pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, vou pra mamãe. Mãe? Pai? O que estão fazendo aqui? Ah, resolvendo umas coisas. O que tem aí? Ah, é... Só umas coisas. Coisa tipo invenção? Nada não. Um ponteiro de relógio? É... É... Pois é. Achei isso aqui. E... Meus amigos e eu vamos... Falar... Fazer uma coisa. Ok. Ah... Divirtam-se, então. Vai voltar pro jantar? A gente colher um bocado de raiz fumaça. Sua mãe vai fazer maravilhas com ela na cozinha. Não sei, não. Talvez eu passe a noite fora. Esse é o nosso menino, Wyatt. Tem seus próprios horários e nem fala pra gente. Venha nos ver qualquer dia, querido. Sentimos sua falta. Caramba, eu nem fico em casa. Eu venho, prometo. Eu quero que saibam que... Não importa o que aconteça. Não importa onde eu vá. Ou o que eu faça. Eu sempre vou voltar pra casa. Mesmo que demorem. E nós sempre teremos um lugar pra você. Vê? Será? Sei não, hein? Ok. Onde é que eu tava? No lugar que tá fazendo exatamente. Parque. Eco do futuro. Bomba de Sintixi. O Eco tá fazendo exatamente o que o outro Eco fez. Tipo, não vai pra casa e fazer tal. É, galera. Futuro do Eco... Aparentemente não muda tanto assim. Eu tô tentando decretir. Mas não tá dando certo. Tudo bem. O que? Tia. Dá pra te ignorar? Acho que dá. Ahn... Caraca... Eu não sei. Acho que a gente já veio aqui, né? Ah, aqui ó, agora dá pra cessar Nossa Mas daí dá pra cessar Daquele jeito, né Deixa eu ver aqui A gente tá vindo aqui já não Caramba, ó, novidade Beleza, uma peça rara Amarela Tá Mapinha, abrimos aqui Ah, o robôzinho ali na frente A gente vai passar por ele, dá pra fazer agora? Ah, tá pra cima Tá pra cima Tá aqui, a gente pegou Tá pra cá mesmo Nossa, achei que ia dar muito ruim Ah Vou dizer pra baixo Então vamos lá Oho 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 Ok Eu já vi um desses antes Sempre quis um pra mim Dá um arco Aê Golem assulta Você não vai escapar de mim, robô Volta aqui, ô Quase que deu errado Então vamos lá De artefato Não era exatamente esse robô que eu imagino que a gente ia pegar, mas tudo bem E agora Robô fujão Dizem que é um inventor excêntrico Falaram que era o Heimerdinger que fez isso aqui Outrora criou cofres ambulantes para guardar seus bens de valor Após a morte dele, esses golems escaparam e agora vagam pela cidade E a gente perdeu E é isso, a gente pega esses robôzinhos Aí eu descobri que é interessante pegar esses robôzinhos Vamos lá Vamos seguir com o Echo Para Lá Continua sendo pulado Que combo Nossa, faz tempo que a gente não veio para cá, hein Cadê aquele outro robôzinho? Acho que esse pai era aqui, né Vamos dar um explorado ali para aproveitar Não lembro exatamente o que tinha ali Não lembro Não lembro E aí Eu não lembro o que é aqui. Cara, não, pera. Ah, que novidade, hein? Eita. Tá, que não é pra descer. Um... Meu Deus, tem que sentir isso aqui. Caraca. Uh. Que emoção. É isso. Pegamos o Victor. Olha só. Olha só. Será que... Já acharam o Victor? Ahn... E daí tem mais coisa pra cima. Caraca, dá certo. Nossa, não. Calma. Ok. Ok. Woohoo! Oh, 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 oh! 20 engrenagens? Ah, não. Tá de brincadeira. Tudo isso por 20 engrenagens? Não sei se vai dar a fim daqui. Não sei nem se é desse lado exatamente que volta, mas estou voltando para aqui. Eu queria defletir, mas defletir é mais complicado por enquanto. Eu tenho o Super Dash. O Super Dash é a mesma tecla do defletir. Vou mexer todas as barrinhas que temos para encher e continuar. Ah, tia. A gente vai te ignorar, tá? Beleza? Meu Deus, estou quase sem vida. Fala que tem uma vidinha aí. Tem um Bleach. O que é isso? Adiante. Seu nojentinho. Ah, tão me fazendo perder tempo. Martelada. Fala. 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 Foi. 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 Peça rara É uma peça rara diferente Tá bom Essa parte de cima aqui já foi tudo Ahm Tá A gente precisa de vidinhas, não é? Eu podia ter se dropado em uma vidinha, não custa nada Aí, ele trocou a vidinha Vamos lá Que é novo Beleza, eu do futuro Já pode parar de se esconder Esse lugar não deve ser nem um pouco sinistro Não Só vai faltar para ser o WW de novo Aqui, parque Augustus Só que de 10 anos O empreendedor Augustus Browling Teve a grande ideia de inaugurar um parque de diversões para entreter as famílias na esperança de atrair mais turistas e parceiros de negócios de Runeterra Embora tenha feito sucesso no começo Embora tenha feito sucesso no começo, a empreitada acabou fracassando, como ocorre em muitos locais em Zaun Ninguém se deu o trabalho de arrumar as propriedades depois que as atividades foram encerradas Dizem que uma rica família de varões da química comprou o espaço e planeja demolí-lo Vixe Vixe Puta que é Todos os inimigos Até o momento Agora Esses inimigos da Jinx aí Ah, nós encontramos todos os personagens Catadores do Sumidouro A gente já viu tudo, né? Nossa, o tamanho do 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 É isso Inventário Pá, pá, pá Aqui temos o Victor Então faltam dois Falta a Camille Se tem o Victor, tem a Jinx, né? Se tem o Victor, tem a Jinx Ah, calma aí Ah não, não é aqui que a gente vê Beleza Nossa, gente Isso aí tá complicado, né? Ficar preso na parede e jogando tudo na rua Aê Nossa, não defletindo nada e apanhando Defletindo nada e apanhando como sempre Pq Pô, isso ou o que é isso? Pq 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 Olha o Twitch Tá lá em cima Moedinho Caramba Aqui a gente não passa ainda Agora a gente passa Que montanha russa enferrujada E aí E aí E aí Ah, ah, ah. 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 Ah, 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 ah. 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 Ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah. Ah, ah. 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 Ah Eu não sei se eu não apertava muito Ah, meu Deus é daquilo. 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 Ah, meu Deus. Deu-me. Ah, meu Deus é daquilo. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus é daquilo. Ah, meu Deus é daquilo. Ah, meu Deus. 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 Tchau, tchau. Mais espinhos? Tchau. O que foi agora? Droga! Aparece logo! Tchau. 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 Beleza. Mas acho que não tem nada a fazer. Não, a gente não tem mais nada a fazer. Tchau. 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 Tá, beleza. O Roda Gigante funcionando de novo. Entendi. Beleza. Tá funcionando. Tchau. Tchau. Hum, será que tem... Não, acho que não. Folha do pisoteado. Atenção ao chamado. Será que você descende da nobreza da antiga Shurima? Se suas veias carregam sangue de autoridades tributárias há muito mortas. Ok. Será que seu destino é ter uma vida melhor do que a atual? O Imperador Azir, seu Augusto abençoado pelo Sol, Falcão Pai de todos, se erguiu e certamente deve estar convocando os conselheiros, os nobres e os generais de volta. Tem... Uma carta do Azir aqui. Se você não tem... Você não tem documentos? No tema, nossos sacerdotes do Sol, que são 100% verdadeiros e treinados pelo curador, podem autenticar sua linhagem em minutos com um ritual rápido e barato. Dê o primeiro passo, formou seu destino glorioso e ensolarado no pavilhão. Atenção ao chamado. Do outro lado da entrada sul e próxima montanha russa. O pagamento deve ser feito com antecedência, que não será reembolsado caso sua ancestralidade lhe não lhe agrade. Vixe. Vem aí. Temos aqui o Urgot. Falta dois, cara. Falta dois. Com certeza que é Camille. Quem será o outro? Quem será? Vai, fala a verdade. Quantas vezes você já voltou pra mudar as coisas nessa linha do tempo? Nunca voltei tanto assim antes. Tentei mudar o futuro tantas e tantas vezes e nada deu certo. Aí eu entendi. O desabamento do pináculo. O senti que se espalhava. É isso. Eu não ligo pra isso. O que me importa é o que você tá fazendo agora. Como isso te torna melhor que o Zarkon? Eu só tô tentando fazer a coisa certa. No fim, Zarkon vai mandar as forças dele atacar em Piltover, munidas de Sintixi. Os farros vão revidar. E aí, tudo desmorona. Ixi. Se eu conseguir destruir o Sintixi e o cofre de cristais Hextech da Mansão dos Ferros com a explosão, não terá munição pra ninguém. É a melhor chance de manter a paz. Tá, e como é que você vai fazer isso? Entrando na Mansão dos Ferros com um saco de Sintixi? Não precisa. Achei a posição estratégica ideal. Logo acima de Zaun. Logo abaixo de Piltover. A torre do relógio. Então você nem tá no parque. Echo! Echo! Droga! Tenho que sair daqui e chegar na torre do relógio. Caramba, estamos num lugar muito errado, cara. Muito errado. Acho que por enquanto a gente acaba por aqui. E depois vamos direto pra torre do relógio, aparentemente. É isso. Vamos voilà!